Olá amigos, amigos do canal Sonia Sena, amigos do YouTube, estou com a nova receita de pés de galinha. Essa receita, eu postei uma receita anterior com os pés de galinha para fazer um creme, que é tudo de bom, que já acabou o creme. E eu deixei o restante do pé de galinha para fazer uma nova receita. E para fazer essa receita, não deve-se cozinhar os pés da galinha com sal ou tempero nenhum, tá? Porque dá para fazer um quilo, você faz duas receitas, você pode fazer o creme e você pode fazer essa receita que eu vou fazer aqui agora, utilizando frutas. Então, como vocês podem ver, ele está totalmente sem tempero, tá? E eu estou utilizando mais a parte, não sei se é mãozinha, pezinho, sei lá. Aquela parte final, é pé, né? Eu acho que é pé. Mas mesmo assim, tem uns ossinhos, ó. Então, esses ossinhos aqui, essa receita, eu vou bater no liquidificador e depois eu vou passar na peneira. Então, para fazer essa receita, eu estou utilizando... Vou utilizar uma forma, né? De pudim. Vou utilizar duas caixinhas de gelatina sabor abacaxi, tá? 35 gramas cada uma. Eu vou usar duas. No caso aqui, a gelatina fica opcional. Mas se fizermos com uma gelatina que fica com uma tonalidade transparente, como o abacaxi ou o limão, fica mais bonito, tá? E aqui, eu coloquei várias frutas. Eu coloquei a uva, coloquei maçã com a casca, banana, coloquei também mamão. Então, aqui eu vou fazer uma mistura, tá? Dessas frutas, pra poder começar a fazer a nossa receita. Eu procurei também, gente, morango, mas não encontrei. Então, vocês podem colocar até outras frutas também, que vocês queiram, né? Então, eu coloquei essas frutas aqui que eu tinha em casa. A uva, a maçã, o mamão, a banana. São frutas, assim, que a gente tem mais em casa. Pode colocar também kiwi, tá? Então, você vai fazer uma mistura com essas frutas aqui, né? Misturando, como se fosse uma salada de frutas, tá? Mexendo devagarinho, pra não... Arrebentar as uvas, no caso, né? Então, um pouco o mamão. O mamão não poderá estar muito maduro, porque caso esteja muito maduro, também ele vai desmanchar. Então, tem que ficar um pouquinho mais firme, tá? E agora, feito essa mistura, o que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui para depois. Feito essa mistura, eu vou passar essa mistura pra cá, ó. Então, pessoal, é uma receita. Essa receita aqui, ó, fica uma delícia. O creme que eu fiz já foi, né? Vou falar um negócio pra vocês, ó. Minha amiga Michelle falou que levanta até de fundo, levanta mesmo. Porque dá um calor no sujeito, aquele creme que você não tem noção. Eu tomei, dei pra minha nora também. Meu filho não come nem pau. Minha filha já é mais maleável, minha neta também. Então, pessoal, ó, é isso aqui. Nós vamos colocar as frutas, ó. Na travessa, na travessa na forma, né? A forma deverá estar untada com... Gente, eu acho que com a mão vai mais rápido. A forma deverá estar untada com óleo, tá? Então, pessoal, isso aqui vai ficar uma delícia. Tanto pra uma sobremesa comum, tradicional. Tanto também pra agir em várias patologias, né? Patologias das nossas articulações. E também ótimo pra nossa beleza também, né? Não esquecendo jamais de trabalhar a nossa beleza. Então, pessoal, é isso aí, ó. Ó, coloquei aqui. Aqui eu já dissolvi as duas caixinhas de gelatina. Ó, você pega cinco conchas de caldo quente pra dissolver a gelatina, tá? Cinco conchas de caldo pra dissolver a gelatina. Aí, depois, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, essa parte aqui, tá? Vamos bater essa parte todinha. Eu vou até bater tudo de uma vez. Se sobrar, não tem problema. E vou passar na peneira. Ei! Só eu mesmo. Só eu mesmo pra fazer o negócio descer. Ó, coloquei tudo no liquidificador. Agora, cadê a tampa, hein? Não sei. Vou ter que procurar a tampa, tá, gente? Pera aí, eu vou procurar a tampa. Gente, isso aqui. Eu vou colocar a tampa, vou bater e vou passar na peneira. Esse é o processo. Pra tirar, no caso, os resíduos dos ossinhos. Então, nada de mais. Bateu no liquidificador, passe na peneira pra tirar o excesso dos ossinhos e vamos seguindo com a receita. Deixa eu procurar a tampa do liquidificador quando sei onde eu botei, não. Pessoal, olha só. As frutas na forma, a gelatina dissolvida no caldo. E agora, nós vamos fazer essa mistura do caldo, da gelatina, que já foi dissolvido, tá? Nós vamos misturar aqui, ó. Então, eu tive que voltar aqui pra vocês entenderem. Os pés da galinha são batidos com o suco da gelatina, tá? Então, agora sim. Agora, nós vamos bater e passar na peneira, tá? Então, bora lá bater. Bom, amigos, a forma com as frutas, o caldo batido e peneirado. Então, o caldo, ó, fica assim, ó. Olha só que maravilha. Bom. Então, agora, vamos misturar esse caldo e vamos colocar aqui por cima. Simples assim. Vamos colocar até cobrir totalmente, tá? As frutas. Olha só. Isso aqui vai ficar bom demais. Agora, dá uma misturadinha. Pode botar mais um pouquinho. Já vai sobrar caldo. Botar mais uma concha. Agora tá bom. Então, amigos, agora é só colocar para gelar essa delícia aqui, ó. Tá? Olha a quantidade de caldo que ainda sobrou. Dá pra fazer uma outra receita dessa. Só que aqui eu já coloquei a gelatina, né? Então, eu vou bolar uma outra coisa pra essa... Pra esse caldo aqui não se perder. Então, agora eu vou colocar na geladeira de um dia pro outro e apresento pra vocês essa maravilha que é essa salada de... Frutas com pé de galinha? Frutas com pé de galinha? Sei lá. Mas, vamos aguardar. Bom, amigos, resultado da minha receita de pé de galinha com frutas. Ou seja, saladas de fruta de colágeno. Vamos colocar assim. Agora, vou partir pra vocês verem. Olha só. Deixei de um dia pro outro na geladeira, tá? Esse aqui, como ficou numa forma de plástico, fica melhor. A coloração dele fica melhor do que a coloração da forma de alumínio. Então, quando vocês forem fazer, eu sugiro que coloquem numa forma de silicone. Que vai ficar com brilho bem melhor. Como esse daqui ficou, ó. Então, eu vou explicar como foi feito o outro. Então, deixa eu cortar esse daqui pra vocês verem como que ficou. Esse colágeno de pé de frango. Como eu falei pra vocês, se colocar na forma de silicone, vai ficar melhor, tá? Olha só. Fica assim por dentro. Esse é o nosso colágeno de frutas, né? Salada de frutas. Sabor. Não preciso nem falar pra vocês que ficou uma maravilha. Ali por dentro. Coloquei banana, maçã, tá? Não parece que é de pé de galinha, gente. É uma coisa impressionante. Não parece que é, mas é pé de galinha. E a minha turminha tá vindo por aí. Agora, vou experimentar de uma vez, tá, gente? Como tem as frutas, né? Ó. Preciso falar pra vocês que tá bom, não, né? Tá ótimo. Pra mim, tá perfeito. Bom, pessoal. Já provei esse daqui. Uma delícia. Agora, esse daqui, foi o resto que sobrou, né? Aquela quantidade de partida que eu fiz com o suco de maracujá. E com os pés, com a cartilagem dos pés de galinha. Então, ficou esse restante aqui. Que deu pra fazer esse e esse aqui. Agora, esse daqui, o que que eu fiz? Eu acrescentei mais uma banana nesse. E coloquei uvas passas. Então, eu acrescentei uma banana e uvas. Ó. Eu coloquei... Podendo também colocar coco, tá? Isso aqui é por consequência das uvas. Gostinho de pé de galinha? Não. Nem um pouquinho. Mas, como vocês podem ver, ainda fica uma partezinha, né? Da... Essa partezinha aqui, gente, ó. É a parte fininha dos ossos. Daqueles minis dedinhos, né? Da galinha. Então, agora, deixa eu experimentar esse. E fica uma consistência bem firme. Esse aqui ainda ficou mais ainda, né? Por consequência da banana. Ó. Bom, amigos. Desliguei um pouco a câmera, porque eu tava mastigando, né? Então, pra não ficar correndo tempo. Então, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Forma de salada de frutas, ou bater, colocando uva passas, banana. Ou então, se quiser, também pode fazer uma salada de fruta, bater tudo no liquidificador, juntamente com o caldo, que vai ficar uma maravilha. Longe de gosto de pé de galinha. Então, essa é a minha receita de hoje. Espero que vocês gostem, tá, amigo? Porque cuidar da saúde é o que mais importa pra gente. Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau.